Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã Eu sou o Helder Silva E hoje eu venho trazer para vocês aí uma super dica De um dedilhado da música Pescador de Homens Do Frei Gilson Foi um pedido do José Pessoa Meu aluno que caminha comigo junto aí No nosso curso de violão pelo WhatsApp Essa música eu dei uma dica ontem De dicas de música para a Santa Missa Está aí no canal também Depois você pode assistir E eu toquei ela lá Fiz um dedilhado, depois fiz uma batida E aí o José Pessoa pediu Para que eu desse uma dica aí de como fazer Esse dedilhado, maravilha? Então nós vamos fazer aqui de uma forma bem simples E muito eficaz Se inscreva aí no canal, você que ainda não se inscreveu Deixe seu like, compartilhe Deixe aí também seu comentário Divulgue para que mais pessoas Posso estar conosco aí nessa missão de aprender E de evangelizar Maravilha, minha gente? Fique conosco até o final desse vídeo Para você receber super dicas aí de violão Maravilha? Vamos rezar, pedir o Espírito Santo Que venha sobre nós, nos auxiliar Neste momento agora Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos a Deus Que destruísse os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Então eu vou tocar aqui E depois eu vou dizer para vocês Como que eu fiz Muito simples, tá minha gente? Essa música Nós vamos usar apenas três acordes Escanto de homens Farei de ti Te conduzirei Ao reino de meu Pai A face do Pai é essa Que olha para ti Simão, filho de Jonas Tu me amas Sim, sim Tu sabes que eu te amo Sim, sim Simão, filho de Jonas Tu me amas Sim, Senhor Tu sabes que eu te amo Simão, filho de Jonas Tu me amas Sim, sim Sim, Senhor Tu sabes que sou teu amigo Simão, filho de Jonas Tu me amas Senhor, Tu sabes tudo Senhor, Tu sabes que eu Te amo Senhor, Tu sabes tudo Senhor, Tu sabes que eu Te amo Apacenta minhas ovelhas Apacenta meus cordeiros Apacenta o meu rebanho Apacenta minhas ovelhas Apacenta o meu rebanho Apacenta meus cordeiros Eu Te amo, Jesus Eu Te amo, Jesus Eu Te amo, Jesus Maravilha! Que linda canção, né? Uma linda canção de amor Pra gente dizer pro nosso Deus Pro nosso Rei Pro nosso Senhor Maravilha! Bem, gente, essa música é muito simples, tá? Eu usei três acordes Como eu falei com vocês Lá menor Fá Eu fiz esse Fá aqui, ó Fá com nona, tá? Que é o dedo 2 Dedo 1, desculpa Na corda 2, casa 1 O dedo 2 na corda 3, casa 2 E o dedo 3 na corda 4, casa 3 E o dedo mínimo vem aqui, ó Na primeira corda, tá? A notinha Sol aqui, ó Show? E aí eu escorreguei pra frente, ó Virou Sol com nona Então bem tranquilo, ó Tá bem fácil aqui, ó Pra montar, ó Tudo numa região só O dedilhado, como que eu fiz? Polegar, indicador, anelar Desculpa Polegar, indicador médio Polegar, anelar, médio Indicador médio Vão dar oito toques, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Polegar, indicador médio Polegar, anelar, médio Indicador médio Tá? Então repete isso bastante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tá bom? Então fica treinando isso Treina bastante, minha gente A evolução musical Vem da repetição A gente ficar repetindo a mesma coisa Várias vezes, né? Toque, 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 toque Que aí você vai ficar bom Vai ficar chique aí, tá? Dos dedilhados O baixo aqui, né? Desses dedilhados, ó O Lá menor tá na quinta O Fá tá na quarta E o Sol aqui também tá na quarta Se a gente for fazer o Fá aqui, ó Na pestana O baixo vai estar na sexta E o Sol também vai estar na sexta, tá? Poderia fazer aqui também, ó O Sol com a pestana também Show Maravilha Então, minha gente É isso Treine bastante aí Que vai ficar show de bola Poderíamos fazer também ela Com outros dois dedilhados aqui, ó Que é o polegar, indicador Puxa, anelar e médio juntos aqui, ó E repete o indicador, ó Polegar 1, 2, 3 Piscador de homens Farei de ti Te conduzirei Ao rio de meu pai Minha gente Esses detalhezinhos que eu faço aqui Às vezes É alguns efeitos que a gente usa Tá vendo? A própria nota que a gente já dá Que já dá esse efeito Você dá um toque E faz uns efeitos Aí vai a gosto A critério de cada um Fazer o efeito Que quer fazer ali No momento, né? Tá? Então, ó Pode ser com esse E também pode ser Polegar, indicador, médio, anelar Pima Polegar, indicador, médio, anelar Esse fica mais simples, né? Mas também funciona Descador de homens Farei de ti Te conduzirei Ao rio de meu pai Show! Maravilha, minha gente Espero que tenham gostado Se inscrevam aí no canal Compartilhem Divulguem Para que mais pessoas Estejam conosco E você que quer fazer Um curso de violão Passo a passo Temos aí Curso de violão Para o WhatsApp Nós temos aí Uma interação bem bacana Com os alunos Os alunos me pedem música Eu gravo as músicas Para eles Do jeito que eles querem Do jeito que eles querem tocar Tá? Então, estamos aí Temos também O curso de violão Completo Que eu coloquei Que está na plataforma Hotmart Está tudo aí na descrição Tá? Se você tem esse desejo De fazer um passo a passo Porque muitas vezes A gente começa a aprender violão E hoje Graças a Deus É que nós temos Muito material na internet Tem muita coisa boa Graças a Deus Só que às vezes A gente acaba se perdendo Então a gente vai se perdendo Porque é muita coisa E aí você acaba Ficando perdido Porque você pega Uma coisa daqui Outra dali Então não tem aquela sequência Às vezes é bom Você fazer um curso desse Por quê? Porque aí você vai Seguindo ali o passo a passo E aí não tem errado Aí é paciência Aí você tem que pensar Num curso Daqui a um ano Se você seguir certinho Você vai ficar fera Com certeza Igual um curso normal Que você faz O curso técnico A faculdade Os estudos Tudo precisa ter Uma sequência Então é a mesma coisa Quando a gente pega Um curso desse Para fazer E lá o curso É muito bacana Tem uma didática Muito simples Muito tranquila Os PDFs As imagens Junto com os vídeos Isso tudo facilita muito Aí na hora De você aprender Maravilha Tamo junto Um grande abraço E que Deus te abençoe Imensamente E que Deus te abençoe E que Deus te abençoe